Quando eu fui fazer o teste físico, eu estava bem focado. Aí eu cheguei lá com o livrinho na mão, com o caderninho do ICFN, e tirei da mochila e ir lá no Bananal. Era o Bananal. O teste físico foi no Maitá. Então você vê lá o pórtico do Bananal, cheio de garotos, de jovens. Aí eu desci do ônibus, né? Aí eu falei assim, pô, é agora. Aí fui chegando, fui chegando perto do pessoal, né? E aí eu fiquei quieto na minha, eu sempre fui um pouco mais tímido, né? Aí eu olhei assim o manual, fechei, eu não enxerguei nada. Olhei assim, fechei, mas estava com uma preocupação com o teste, né? E estou escutando o pessoal falar, caramba, ontem, como é que foi a tua corrida ontem? E eu, ué? O outro, caramba, não é uma corrida, não cai, quase que eu vomitei, não sei o quê. Quase que eu não consegui fazer a barra. Aí eu falei assim, pô, peraí, eu vi o manual de novo, olhei. E, putz, caramba, eu faltei o primeiro dia. Caraca, peraí. E eu cheguei, exatamente. E eu cheguei no outro dia, né? Achando que ia fazer a parte, que é a parte aquática e a parte terrestre. Achando que ia fazer a parte terrestre, né? E o pessoal já falando, não, pô. Caramba, quase que eu vomitei na corrida. Peraí, peraí, peraí. Tudo bem? Hoje, né, a corrida, barra e abdominal, não, foi ontem, hoje é natação. E tava sem surga também? Tava ou não? Não, pô, já tô, não, é normal, pô. Não, porque era prova aquática. Aquática? Isso aí, isso aí é uma coisa que tá na minha mochila já, né? Isso aí é uma coisa que tá na minha mochila, né? Gera meu kit, cara, meu kit. Gera meu kit já, né? Aí, aí, beleza. Aí, pô, mas não era hoje, não, não, não. Por que tu faltou? Caraca, eu faltei. Olha aí, lá na última folha, lá, tem as datas. Eu, pô, pô, esqueci dessa data aqui, cara. Aí eu baixei a cabeça e pensei, já não passei na primeira prova ali, né? Tomei pau, aí, caramba, e agora? Aí baixei a cabeça e, pô, tem que ter uma solução, né? Aí eu falei, tem gente, tem gente que igual a minha, assim, que faltou? Ó, tá vendo aqui, sargento lá? Com a mão na cintura lá, falando, dando esporra no pessoal? Aquele pessoal também faltou ontem. Eu falei, eu vou lá tomar esses esporra. Sargento? Aí, fala, boy! Aquele sargento, aquele rusco. A mão, cheia de marca, de tanto, calejada. Calejada de flexão. Fala, boy! Faltou também? Não, sim, senhor. Pô, vocês não querem nada. Dando um aperto na gente. Já era, porra, de voltar para o ônibus e ir embora para a tua casa. E aqui vocês não entram mais, acabou. Que isso, sargento? Pelo amor de Deus, é o sonho da minha vida. Se fosse teu sonho, estaria mais atento. Não estaria tão despiscente. Não, senhor. Hoje a gente quer entrar, a gente quer entrar. Olha, não posso fazer nada. Guerreiro, eu não posso fazer nada. Se você quiser alguma coisa, vou falar com o tenente ali. Se o tenente deixar, é com ele. Não é, meu policial bom, policial ruim? Se o tenente deixar, é com ele. Por mim, vocês vão todos embora para a casa. Acabou. O fuzilê naval tem que ser responsável, tem que ser conhecedor do tempo, não sei o quê. É aquela jogada. Mas tu fala com ele lá, a gente faz de tudo. Aí o sargento, de tudo? Se tu fizer o teste todo hoje. Aguenta? Todo hoje, sim, senhor. Não, sim, senhor. É, a gente faz tudo hoje. Aí falou com o tenente lá. O tenente olhou assim para a gente. Vocês vão fazer o teste todo hoje? Sim, senhor. Tem certeza? Aguenta? Sim, senhor. Aí. Falei, leva eles lá para o campo lá. Aí levou a gente para o campo. Aí chegou lá, gente formada, só umas seis, e o restante do pessoal lá se aquecendo para nadar. Aí o tenente olhou assim, ó. É o seguinte, eu vou dar uma oportunidade para vocês. Porque hoje o teste é o seguinte, você não fez, você tem a... Repescagem. A repescagem. Naquela época não tinha. Então ele falou assim, ó. Não tem outro dia. É hoje? Ou é tudo ou nada? Quer ser fuzilheiro, guerreiro? Sim, senhor. O quanto tu quer ser fuzilheiro? Muito, senhor. Muito. Que eles olham de recrudo? Muito. Vocês conhecem os Iron Man? Sim, senhor. Então vai fazer tudo hoje. Fulano, segura aí. Eles vão nadar agora. Vai nadar, correr, barra abdominal. Aí, um olhou para o outro e... Vamos embora, vamos embora. Aí fomos lá, abraçados. Aí tinha um lá, aquele engraçado, que ele falava que era... Estava fazendo curso de educação física. Eu faço curso de educação física. Eu estou acostumado com esse ritmo. Aí eu falo, pô, legal para você. Já está bom, né, cara? E você faz o quê? Eu falo, eu malho. Só malho, só. Ah, então... É, mas... Eu já estou acostumado. Isso para mim está safo. Tipo assim, né? Está vendo um mistério. Deu uma abraçada lá. Pum, caímos na água. Vai e volta, cara. Quando a gente saiu, os seis ficam na água. Quando a gente saiu, parecia que era prova de triátilo mesmo. E o sargento apitando para a gente. Põe o short, põe o short, põe o tênis, põe o tênis. Não, nada de se secar, não. O que é molhado? É molhado mesmo. Só que é... Bora, vocês estão me atrasando, guerreiros. A gente botou o tênis com a meia molhada. A roupa molhada, a camisa molhada. E fomos para o campo ali do Moitá. Aí, no apito, 12 minutos. Vai. Apitou e vai. Porra. Não é tudo ou nada. Era a minha vida, pô. Se eu não passasse ali, eu ia me atrasar mais um ano. E, de repente, podia acontecer alguma coisa e acabou o meu sonho. Acabou, pô. Acabou. O quanto você está preparado para ser fuzilheiro naval? O quanto? O quanto? Eu estou preparado. Não. Não é o suficiente. O quanto? O quanto? Você tem que se vencer primeiro. O quanto você está preparado? É pouco. O quanto? Você tem que dar tudo. Vai vomitar correndo, vai vomitar. Mas tu vai fazer a prova. Você tem que estar preparado. Não pode deixar para a última hora. Não pode. Você quer ser fuzilheiro naval, você acha que vai chegar lá e vai encontrar o quê? Escoteiro? Piquenique? Excursão? Não, filho. Vão vários cães de guerra lá. Sangue nos olhos. Querendo arrancar teu esqueleto. Pô. Pela orelha. Eu vou botar a mão dentro da tua orelha de tanto gritar e vai puxar teu esqueleto. Vai ficar tua capa de um lado esqueleto todo. É, mesmo. Vai mandar para tua capa. Você vai embora. Cara, deixa só os ossos aqui comigo. Quanto você está preparado? O guerreiro lá que estava fazendo educação física não conseguiu correr, pô. Passou mal, porque tu sai da natação tonto. Está cambalhando para um lado e para o outro. E daqui a pouquinho na corrida ele ficou. Dos seis, quatro passaram na corrida. E eu era um desses quatro. Ah, vou fazer roupa barra. Aí foi engraçado a barra, né? A gente caminhou na cintura, puxando o ar tonto. Fica tonto não, hein, guerreiro? Fica tonto não. Já era um lugar básico ali para o recrutamento. Rapaz. Já estava hot já. Antes de começar. Fica tonto não, guerreiro. Fica tonto. Está tonto? Quer? Chama lá a enfermeira. Se a enfermeira te medicar, tu vai embora. Não, enfermeira não. Não. Então respira, respira. Isso aí, respira. Aí o outro sargento chegou lá. Deixa os caras respirar um pouco aí para fazer essa barra aí. Aí ele, não, está safo. Respira aí. Aí respiramos e tal. Está doendo. É o tempo. Senhores, a barra é o seguinte. São só três barras. O senhor consegue fazer as três barras? Sim, senhor. Vamos dar só um exemplo. É, suspiraçando. O que é? Pode fazer isso. Pode fazer aquilo. Tem que esticar. Olha o exemplo do soldado fulano. A gente olhando para o soldado. No apito. O soldado. O pai puxou. Quase passou o peito dele. Puxou e sustentou, né? Caramba. E eu olhei assim. Ah, coé. Os fuzileiros navais são capazes de sustentar o peso do seu próprio corpo. E o soldado lá. A ver. O que é isso? Aquela guerra psicológica. Porque o CFN, o recrutamento, é guerra psicológica do início ao fim. Aí foi engraçado que, na nossa vez, aí ele apitou. A gente, quando subiu, eu estava bem preparado. Aí a barra passou aqui do queixo. Eu fiquei lá. Aí ele, fulano, já foi no S1? Não deixou. Olha lá, aquele documento. Bate na máquina. Ainda era aquela máquina. Já bateu na máquina lá? E a gente ir lá, cara. Aí eu, ó. Apitava, a gente descia. Aí ficava. Aí o soldado, sargento, será que eles vão aguentar três barras? Ah, um garoto novo. Claro que vai. Só são três barras só. Só são três barras. E a gente lá, e o barra se tremeram. E a gente subir. Mais outra conversa. Mas, tipo, o quanto você quer? É pra ser. Se tu quer, não importa. Vai morder a barra com o dente, não vai soltar, né? Aí, consegui passar nas três barras, depois fui que é o abdominal remador. Aí, conseguimos.